Jornal da Manhã. Alencare Tainara Produções apresenta. Esse negócio de zap zap tá suclinando meu juízo, viu? Rapaz. Banda. É pra pegar. Cruzota P no comando. E é de dia a noite, é de noite e dia, só quer saber de zap zap, ela só quer saber de bacharia. É pra pegar. A banda que está colocando o Brasil pra custir e dançar. Sete quatro, noventa e um vinte e quatro, zero dois quatorze. Alencare Tainara Produções. Apoio Gold Estúdio e Rec Três. É pra pegar. Se tu tiver carente, me chamar no WhatsApp.